Tempo de morrer, velho E não dá pra fazer nada Pra segurar um pouco, velho Se fosse só aqui, que beleza Mas como ela veio até aqui embaixo, velho Que é só reforma mesmo Dá pra pôr nenhuma liga aí Só pra segurar, pra levar Tem que comprar outro pneu Outra roda, né Caralho, velho, que belo Deixa eu pegar uma roda emprestada ali pra andar Pior que ele andar murcho também estraga É, vai comer tudo o pneu e vai estragar mais ainda a roda Pega a visão, galera Eu tava o pneu murcho lá em casa, ó Eu trouxe pra ver o que que era, mano Já deu uma petelequinha aqui, velho É isso Não tem, pai O cara já desresou o meu carro, velho Foda, mano Foda, foda Primeiro prejú dela aí, ó Roda trincada Foda, hein, mano Prejú, velho Um shape inexplicável Insisto nessa busca E por onde eu passo Todo mundo se assusta Na vida cansativa Trabalho, estou de treino Secando até a lágrima Trincando por inteiro Um dia eu sou alguém Que seja alguém maior Comprimido dos deuses Um shape estilo Thor Desejo é para o mundo Quando eu aparecer Ninguém consegue explicar Ninguém consegue entender Compensando a feiura Com o mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho Pode crer Foi sacrifício Love store A balada Cheguei com minha regata A balada Eu vim rapidamente Pedir um pneu emprestado, né Uma roda Para eu ver para eu reformar, mano Porque andar ali Do jeito que está ali Não dá, na real Vai murchar, né Então eu colei aqui Na kit pneus Os caras estão fazendo Ali para nós Uma 17 Amanhã mesmo Eu já vou pedir Para reformar, velho Tá dando, galera Então eu venho aqui Arrumar uma Stepzinho 17 Para nós rodar Só para não ficar sem, mano Para chegar em casa De boa Depois nós Caralho, BMW É só BO, né, pai? Só BO, filho Sem step Não vai, não Quando o cara Dá uma ramadinha ali Maravilha Segura ali, Victor Vai Vai Vai, vem, filho da puta Olha o voado Olha o voado, doutor burro Vai Ele está com bastante linha, velho Nem vou tentar Olha o bagulho vai, velho Põe o canalzinho Opa Põe o canalzinho Quem pegar Pelo menos vai se inscrever no canal Vem, coloca quem está aí, velho Ressuscitando das cinzas E aí, fielas Como é que vocês estão, mano? Quem vem lembrando isso aí, Tiago? Das antigas, né, cara? Em 2000 e quanto, Tiago? Em 2000 e quando a gente ia para o Rio de Janeiro e... Lembra, velho? Ganhavam com a Coqueteleiro? Foi a Coqueteleiro Cara, foi o primeiro evento nosso, Tiago Primeiro evento patrocinado meu e do Tiago, cara Lá foi a Bem América, das antigas e tal Até hoje É, até hoje As antigas, é isso aí, Tiago Ganhavam uma Blader Bow Você ganhava mais, velho Eu ganhava mais? Era a Nutrabol Você também estava Eu lembro daquele stand lá, Tiago Eu lembro daquele stand lá Toma aí, pô Toma aí, vamos aí Vamos voltar Galera soltando pipazinha aqui Aí Gestos naturais para o cavalo Vai seguir nós, não é verdade? Você vai seguir de volta Primeiro que siga lá Cadê a ponta, galera? Na linha Vai pé? Tá pegando dentro Peixão do zap Mas vai no bico, pá Mano, já levou? Peixão não dá, velho Que não dá? Peixão vai ou é esse? É o que, mano? Tomou um relo, vai me tomar uma caminha Porra, o peixão não pega nem força Olha isso aqui Bora, velho Vocês não sabem nem fazer isso É da minha época Sabe fazer isso, velho? Não Olha Tá sem vento Olha, segura Olha, mano Olha aqui Olha lá embaixo Olha lá embaixo Olha, galera Chegou na minha caixa postal Leitura É do Qualquer letra ter Galera Eu recebi essa parada Do leitura no vagão Do meu brother Fernando, né? Ele falou que O único meio de transporte Que ele tem É o metrô E nesse tempo Ele consegue ler Dois livros por semana É isso mesmo, pai? Dois livros por semana E ele tá fazendo Essa ideologia Que todo mundo pode, né? Que eu vejo Todo mundo Até eu mesmo Falo isso Quando eu tenho tempo pra ler Mas eu sempre tô lendo E tem uma galera Que fala que não tem tempo Mas isso é desculpa, né? Ele tá falando aqui Então ele criou Leitura no vagão Se vocês puderem acompanhar Na rede social Que é um trabalho Onde ele distribui Livros gratuitos, velho Achei bem interessante Vou estudar até mais um pouquinho Aí, ó E vou usar com a amizadeira E o zon Galera, pega a visão aí Que ganha de presente Que ganha de presente aqui pra nós Gabrielzão E aí, Gabriel Explica o seu trampo aí, pai Pra galera Porque esse aqui vai pro canal Prazer aí, gente E o Otávio Segundo, terceiro, né? Terceiro, tênis, pai Então a gente trabalha aí com tênis Posso ir abrir no ponto de vista aí? Ah, abre aí Então é o seguinte A gente tem uma Uma franquia lá em Otávio Onde a gente tem o depósito E a gente pode mandar tênis pra lá A gente traz tudo lá da gringa Porque é mais em conta, né? A gente quer trazer isso mesmo, né? O brasileiro Porque é pouco acessível Você vai ver o tênis Que ele vai abrir aqui, ó Toma uma olhada aqui, pai Que porra é essa, velho? Pesadela, hein, velho Pesadela, hein? Mano, nunca nem vi Diferente, pai Diferente Nossa Primeiro que é Você vê que o conceito aqui, ó É cada um de uma cor, né? Diferente Do jeito que ele gosta Coloridão Então Pesadela, velho Olha isso, velho Olha o cheiro de novo, pô Olha a brisa, né? Pesadela, velho Olha aí, só a cor O que eu tenho, mano? Ah, não sei, né? Só a cor, né, pai? Agora que galera Que quiser um tênis assim aqui Como é que faz? Então, é o seguinte É você entrar lá no meu Instagram Espartes mesmo Pode deixar você ir no WhatsApp aí, não? Melhor não? Então, aqui é gringo, né? O pessoal tem que pôr o mais um Às vezes eles se pedem, pai Então faz o seguinte Deixa o Instagram, né? Deixa lá o Instagram Aí na bio vai ter lá O WhatsApp Você clica, já vai cair Direto lá E você fala com o Jeller ou o Renan Beleza, rapaz? Beleza, rapaz? Claro, né? Exato, eu nem mal Vou pôr, pai? Só pra dar uma olhada aí Quero, né? Vou pegar o meu, pode ir pra? Pode ir pra? Eu acho que é isso que é o jogo Perdeu por sua causa no Dominó, velho Não Perdeu um real por sua causa, velho Não foi por minha causa Foi por causa de quem? Beto Beto Bora pro card? Vamos partir A cidade do salário Aí, espera nesse carro de explode aí Que vem logo Vamos ver esse rapazado quem vai Vai pro card, Beto? Vamos Acorda aí, né? Chibu, chibu Vai pro card? Olha só, olha só Bora, pai Tá morrendo, hein? Esse pintu tá aparecendo o Lessie Você é doido Bora? Bora Tem o quê? Tem o que? Legal que a gente levou um em quadro, né, velho Galera Sabe que maromba tá no foco, velho Tem nem tempo de roubar, mano Tem dieta pra fazer Treino pra fazer Correria total Suando aí Ai, nem tomei pra treinar Tá doendo aqui Tá doendo aí, gato? Aqui do lado do peito Caramba, rapaziada, olha a hora São duas e quarenta da manhã, velho Já correu esse horário, velho? Nunca, pai Nunca Primeira vez Vamos aí Mas você quer bugar, né, pai? Quer bugar Já sabe o caminho Já sabe o caminho é esse Tem segredo Uma semana De dieta Treino Carga Desastre Finalzinho aí Tô fazendo dois cargos por dia Vou mostrar a evolução que eu tive Nessa semana ainda Vou gravar um videozinho agora Mostrando o shape E lá em cima também Mostrando a evolução De uma semana Dieta Próximo vídeo Revelando o shape Galera Tô editando meu vídeo aqui agora Por uma televisão Eu edito meus vídeos Por meu computador Mas eu acabei me adaptando Ao meu notebook Meu macbook Que quebraram, velho Não sei quem quebrou Meu macbook Eu acho que foi os Tio Sentaram em cima do meu macbook E eu deixei Eu tava editando o vídeo Eu deixei meu notebook Meu macbook No sofá Quando eu voltei Ele apareceu assim A casa tá cheia Ninguém Falou quem foi Só sei que eu tô com prejuízo Do macbook pro 2017 aí Eu queria ver se você trabalha Com o macbook Poder mandar um direct Lá pro Ruba Toguro Tem alguns projetos também aí Você que vende celular Quero dar um celular Pros Tio Você que tem computador Pra ajudar os Tio Tio Também E manda direct Lá no Ruba Toguro Você conhece alguma loja Que arruma macbook Você tem algum parente Que arruma macbook São Paulo Me dá um toque Senão eu vou ter que levar Na Apple mesmo E se for arrumar Esse macbook aqui Eu tava pesquisando Na internet É 6 mil reais Só a tela Só essa tela aqui Quebrou 6 mil reais Mas enquanto isso Eu tô editando Põe o cabozinho HDMI E edito pelo Pelo Pela Tela do Porra Tela do Monitor mesmo Que eu uso pra jogar videogame Queria agradecer Todo mundo que tá acompanhando Queria agradecer Todo mundo que tá junto Apoiando O processo aí Evolutivo Que tá foda Próximo vídeo Eu vou mostrar Minha evolução Que eu tive Em uma semana de dieta E treino Cardio Você tá vendo Que tá tendo Dois cards por dia Fideliza no like Se possível Amanhã mesmo tem esse vídeo Já vou subir amanhã Queria agradecer Todo mundo que tá junto Fideliza E é nóis Velas Ó Videozinho quentinho pra vocês 30 de janeiro 9h40 Já vou subir agora